Fala meu poivo, fala minha poiva Meu poivo e minha poiva, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Desde já agradeço a presença, seu like e sua inscrição Vamos trazer aqui o pastor poderoso O pastor meteu o pé no fiel Fiel caiu, ele cheio de poder na igreja Vamos trazer também o pastor que deixa o povo milionário, rico Ele deixa o povo rico Ele tem uma ativação de uns dons aí Que a pessoa fica milionária Quando ele ora e a pessoa ativa esses dons Vamos conversar aqui Vamos conversar aqui por esse aqui Primeiro, olha aqui O que é isso aqui, irmão? O que é isso? Um carro novo no altar A arca da aliança em cima Para que é isso daí? Para chamar atenção É para chamar atenção Das pessoas que Ambiciosas Uma coisa é você querer ter o seu carrinho Ter sua casa própria Ter suas coisas Eu quero Todos nós aqui queremos ter as coisas boas Outra coisa é isso aí Aí isso aí vem o que? Voto Propósito de mil, dois mil Voto de mil, dois mil E as pessoas caem Olha aí A arca da aliança em cima do carro Olha aí Para você ver Deus vai te dar, viu? Entre os propósitos Você conseguir um desse Será seu Olha que absurdo Dentro de uma igreja Eu quero colocar isso daí Olha aí José estava preso Mas ele falou Não é uma promessa Muita da tua casa Pode estar tudo difícil Mas ele não pode esquecer Do que eu te fiz na promessa Do que eu te fiz na promessa Maior do que eu pego Que vocês vão mostrar Está vendo aí? Olha que maravilha Rapaz, esse povo tem o que fazer não Vamos aqui agora Vamos aqui com o pastor Que o pastor poderoso Pastor Mete o pé Só o vento do pé dele A turma caiu no chão Olha isso aqui Vamos ver aqui E vamos depois pro pastor Que ativa os dons Dos milhões Vamos lá Olha aí É muito poder, né irmão Olha isso aí Rapaz, é muito poder, né Rapaz Só pra ele passar por perto Ô meu Deus do céu É muito poder Que esse pastor tem, rapaz Rapaz, olha isso daqui Meu irmão Brincadeira Negócio desse, viu Meu pai amado Que situação, viu Pastor poderoso aí Olha isso aí Tocou, cai Tocou, caiu Tocou, caiu O homem tem muito poder aí, viu Ô homem poderoso Olha aí Rapaz Olha Foi ali Pegou pra lá Pra cá Não aguenta não Poder não Que ele tem não, viu Tá vendo Olha Tuf, caiu Tocou, caiu Não fica ninguém em pé não, viu Olha aí A outra irmãzinha Sentindo mal Pronto Agora esse chute É muito poder, né É muito poder, né Agora vamos ver aqui Esse pastor aqui O pastor que ativa os dons espirituais aí Os dons aí Vamos lá Não vou deixar muita imagem dele não Porque pra não dar strike aqui no canal, viu Isto pode mudar a sua vida Presta atenção Este mês Somente esse mês Deus me deu uma direção Isso pode mudar a sua vida Só esse mês Deus me deu uma direção Escute bem, viu Tá baixinho É o áudio dele lá Tô tentando aumentar aqui O áudio dele lá, viu Veja o que ele vai falar Vou passar pra vocês aqui Para que eu fizesse uma campanha Chamada ativação profética Ativação profética Deus votou pra ele fazer Este procedimento eu faço de forma individual Mas esse mês Vamos fazer de forma coletiva O que é ativação profética? Ativação profética faz com que você ande mais rápido Do que os demais Ou seja Faça que os tempos sejam acelerados sobre a tua vida Olha só a conversa do cara A ativação profética faz com que você ande mais rápido do que os outros Faz que o tempo seja acelerado na tua vida Contra a palavra de Deus A Bíblia diz o que? Que pra tudo há um tempo determinado, né Pronto, ele quer aprecer esse tempo Viu? Aprecer esse tempo na sua vida Com essa ativação profética Veja só a conversa desse cidadão aí Desse profeta aí Veja a conversa Pessoas que eu ativei profeticamente Por exemplo Na área das finanças Que faturavam, por exemplo, 10 mil reais Hoje faturam acima de um milhão Pronto Aí ele ativou isso em pessoas Veja só Ele ativou Estou passando pra vocês Porque o áudio dele está baixo Pessoas que ganhavam 10 mil reais por mês Ele ativou isso Essa ativação profética na vida dela Agora ela está faturando Um milhão de reais por mês Com essa ativação Que ele fez De 10 mil passou a ganhar um milhão de reais por mês Com essa ativação profética Pessoas que eu ativei profeticamente Na área das finanças Que tinham negócios a serem vendidos Casa, terreno, etc Hoje venderam Estão com múltiplos negócios Pessoas que queriam vender casas Tudo Agora não venderam E estão milionários Comeram muito E tem mais casas Olha só Pessoas que eu ativei na área sentimental Hoje estão com casamento restaurado Pessoas que ele ativou na área sentimental Agora estão com casamento restaurado Vai lá Somente esse mês eu espero você Bom, tenta aí Somente esse mês Sabe como pegar a pessoa, né? Olha só Pra você pegar fácil Muita gente aí Área sentimental Área financeira Área da saúde E área espiritual Quanto final Você está quebrado Eu vou ativar esse dom em você Você vai ganhar meu mundo de dinheiro Seu casamento está destruído Você não tem ninguém Eu vou ativar E você vai ser feliz Você vai formar uma pessoa Você vai restaurar seu casamento E você vai ser feliz Você vê Pra ativar isso daí Nada é de graça Tu acha que é de graça Pra ativar isso daí Tu acha que é de graça Meu irmão É inacreditável essas coisas E pessoas Vêm aqui pra me ofender Eu E tô errado A pessoa mente Usando o nome de Deus A gente traz aqui Pra alertar as pessoas Pra abrir os olhos De muitas pessoas E as pessoas Dizem que a gente tá errado Que nem tá Nas escrituras Meu irmão Deixaram de escolher Jesus Pra escolher barrabás O povo hoje Escolhe a mentira De que é a verdade É Escolhe a mentira De que é a verdade É meu irmão Tá pensando que é brincadeira É Tá pensando que é brincadeira E eles querem saber de nada Cada um Eles pensam neles Tá com o dinheirinho dele Num bolso Que se dane Que se vire Agora só Quando as coisas apertam Aí fica na casa do vizinho Fica ali Fica ali Abra seus olhos Pare de dar dinheiro A esses homens Você for ajudar Ajuda uma obra séria Pare de sustentar O luxo desses homens aí Tudo desse jeito O outro lá Leonardo Salles Tava dizendo Que a mulher Deu um relógio E o Espírito Santo Desceu Ela foi batizada No Espírito Santo Porque deu relógio Na igreja Deu relógio E foi batizada Com o Espírito Santo Por causa de um relógio Que teve que dar Você vê que tem culto Desses homens Que ele pega celular Relógio Cordão de ouro Tudo Aliança Tudo mesmo Tem culto desses homens aí Que eles tiram tudo Que a pessoa tem Olha Eu não tenho dinheiro Não trouxe dinheiro não Mas tu tem uma aliança de ouro Sacrifica tua aliança de ouro Tu tem um cordão de ouro Então sacrifiza cordão de ouro Tem um relógio bom Sacrifica teu relógio Tu tem uma bolsa boa Sacrifica tua bolsa Sacrifica tua bolsa Ô meu irmão Não acredita O que você achou Sobre isso aí O áudio dele está baixo Eu peço até perdão A vocês aí Mas eu passei pra vocês aqui O que ele queria falar É só a misericórdia Esse cidadão Teve um culto Que ele pegou uma pessoa Com herni E botou no chão Então a herni lá Que você pesquisar E que você coloca a mão Ela entra E ela some Depois ela volta Entendeu? As pessoas não sabem disso Ele disse o que? Que curou a pessoa Colocou a mão naquela herni Foi empurrando ela Ela sumiu Aí aquela pessoa Estava curada Aí quando você vai pesquisar Sobre aquilo ali Aí você vê Que quando você passa a mão Naquela herni Ela some Mas depois ela volta É inacreditável Né meus irmãos? O que é que vocês acham Sobre isso aí? Pastor do chute O pastor do carro No altar E também o pastor Da ativação Milionária Você ganha Tá liso? Ativa esses dons proféticos aí Que você vai ficar milionário De um dia pro outro É uma benção de Deus Deus te abençoe Em nome de Jesus Inscreva-se no canal E dê seu like 21 horas sem live Lá no canal Eric Ribeiro Eu amo você Fala meu poivo Fala minha poiva Música 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 Música